Era mais um vídeozinho pra vocês aí desse rádio DX7S Dessa vez eu vou falar do exponencial, galera, como regular o exponencial Você sabe como regular o exponencial do seu rádio? Você não sabe? Então assiste esse vídeo, esse vídeo é inédito, regulagem do exponencial rádio DX7 Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, dê o seu like, clica no sininho e vamos ao vídeo, galera! O pessoal, mais um vídeozinho aqui da nossa série do rádio Spectrum DX7S Galera, dessa vez eu vou explicar pra vocês como que funciona o exponencial, galera Então é isso aí, vamos lá! Então, pessoal, nosso rádio tá aqui, né? Já tá selecionado um aeromodelo aqui, certo? Então a gente vai apertar aqui e ir até o DR exponencial Então, beleza, chegando no DR exponencial Nesse rádio DX7 você encontra esse gráfico aqui e eu vou tá explicando pra vocês No caso aqui, pessoal, como a gente tá com a asa aqui, né? E tá o iron aqui instalado, vou tá mostrando no iron, mas daí dá pra você fazer Tanto no profundor, no iron ou no leme, galera E também no flap, então vamos lá, a gente aperta aqui, certo? Ó, dá um clique aqui, beleza, entramos, agora vamos selecionar Ó, o iron tá selecionado, se eu quisesse outro, eu clicava aqui, mudava, certo? Elevador, no caso eu vou deixar o iron Aqui, pessoal, é... vamos no DR Esse DR, pra você entender, galera É o quanto de comando vai ter aqui, ó, tá vendo? Percebe que tá bastante comando, tá vendo? Se eu diminuir aqui, ó, vamos lá Vou clicar em cima Esperar a piscar e eu começo a diminuir, ó Eu vou deixar ele no zero e depois eu vou diminuir mais, ó Ele é zero, ó Nada, 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 certo? Agora eu vou aumentar um pouquinho, ó Ó, percebe? Tem pouquinho comando, galera, ó Eu tô mexendo tudo aqui, quase não mexe, ó Vou aumentar mais Agora eu vou aumentar bastante, mesmo Olha aí, só Então, pessoal Agora vamos no exponencial Então a gente, é... Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó A gente tava aqui, certo? A gente deixa parado, sem piscar Puxa pra baixo e aperta o exponencial O exponencial, pessoal, é justamente a velocidade que vai... Que vai movimentar o iron Percebe que ele tá lerto, tá vendo? Ó, ó Sabe que ele, tipo, meio que dá a impressão que pensa pra virar? Então, assim No exponencial, no caso desse rádio aqui Quanto mais, né? Tiver aqui Ele é mais devagar Se eu clicar aqui e diminuir, ó Calma aí, deixa eu achar aqui Selecionei Diminuir, ó Ó Percebe que ele já não dá aquela freadinha, ó Já não tá dando aquela freadinha Quanto mais eu diminuir Se eu deixar abaixo aqui Ele menos Nossa, ele fica muito rápido, ó Ó Olha Se eu deixar bastante mesmo aqui Ele fica muito, muito, muito rápido Isso aqui é bom pra aeromodelo acrobático, tal, né? Aqueles 3D, né? Ou você coloca um iron muito pequenininho no aeromodelo E você quer deixar ele com mais comando E um pouco mais rápido Pra você fazer giro no próprio eixo, tal Então, é isso aqui, ó Quanto tá no menos, né? Do meio pra baixo Ou até o meio Ele fica uma velocidade mais rápida Se eu, né? Selecionar e jogar ele pra cima aqui, ó Ele fica mais devagar Então, quanto maior o número aqui, ó Ele vai chegar no zero, né? Ele já não tem o menos Então, ele tá no positivo aqui E vai subindo Então, ele vai ficar mais devagar, né? Quanto mais pra cima Ideal mesmo é testar no aeromodelo Que você vai sentir o início aqui, ó Quase não tem comando, tá vendo? Geralmente, ele mexe no início Esse exponencial é no início da aceleração Quando você passa do meio, ele vai, tá vendo? Mas no início, ele amortece, tá vendo? Que é o que geralmente a gente usa, tá vendo? No início da aceleração Então, é isso aí Então, é isso aí, galera Mais um videozinho aí na série do rádio DX7S, galera Dessa vez, eu falei do exponencial aí Creio que se você não sabia mexer com isso Vai ser muito útil pra você Você consegue deixar o aeromodelo um pouco mais arisco Um pouco mais mansinho Através só da regulagem do exponencial Diminuindo o comando, aumentando Ou deixando o comando um pouco mais veloz Se esse vídeo foi útil pra você Já vai se inscrever no canal Dê o seu like Clica no sininho Manda esse vídeo pro amigo E eu sempre falo no canal aqui Galera, perde aquele tempinho mínimo aí Que você tem Que eu sei que é tão precioso Clica no sininho aí, pessoal Se inscreve no canal Vai ser muito importante pra gente Que vai tá incentivando a gente A gente tá fazendo cada vez mais vídeos pra vocês aí E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.